Boa noite, hoje é terça-feira, estamos aqui começando já a transmissão para a humilhia do Padre Vandro. Sejam bem-vindos, quem está chegando. Boa noite, estou dando boa noite para quem está dando boa noite. Sejam bem-vindos, boa noite, Rosa. Eu tenho que ficar de olho aqui, se o Padre Vandro já entrou. Boa noite, Padre, tudo bem? Você está bem? Estou joia, graças a Deus. Você está em Minas? Continua em Minas, Padre. Acho que semana que vem estou de volta. Depois de um doce de leite, pão de queijo, a gente volta. Ah, que beleza. Você conhece um doce de leite que chama... Caramba, esqueci o nome. Vive. Fala o nome aí. A marca? A marca? Vissosa. Esse aí, esse é o melhor que tem. É, esse é sensacional. Uma lata, minha filha. Olha, parece uma lata de 10 quilos, viu? É uma beleza. O povo é muito bom que dá isso para a gente, né? Quero cumprimentar aqui meu amigo, Ricardão Ribotril. Eu acho o máximo o nome dele. Eu acho isso o máximo. Olha, todo mundo que está entrando, boa noite, viu? Uma alegria ter vocês aqui. Nós vamos iniciar esse momento. E depois, no final, nós cumprimentamos as pessoas. A gente também tem alguns recadinhos para dar. Então, vamos iniciar, Dani? Você pode... Tá bom. Beleza. Pronto. Você rezou o texto, Dani, hoje? Eu vi que você rezou. Rezei, rezei. Vamos lá. Iniciemos, então, esse nosso momento pedindo ao Senhor que nos acompanhe, que fale através de nós, através do Seu Santo Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e o amor de Deus do nosso Pai e de Jesus nosso Senhor sejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nos reconheçamos pecadores, nos coloquemos na presença do Senhor e com humildade peçamos o Seu perdão. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e emoções. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Vamos ouvir, então, o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazeis também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós ouvimos essa palavra, que basicamente se divide em três grandes conselhos do Senhor, sobre concretamente a nossa prática de vida. Em primeiro lugar, nosso Senhor diz, Não deis aos cães as coisas santas, não atireis as vossas pérolas aos porcos. Isso é muito forte, porque o Senhor está nos dizendo, Ora, não joguem fora as melhores coisas que vocês têm. Não desprezem os dons que vocês receberam. Porque se vocês fizerem isso, olha que coisa impressionante. Isso se reverterá contra vocês, e pode ser que isso verdadeiramente até corrompa ou destrua a vida de vocês. Então, a primeira pergunta que nós devemos nos fazer é, O que nós estamos fazendo com a graça de Deus que nos foi concedida? Como é que nós estamos usando a nossa vida, os dons que o Senhor nos concedeu? Sabe, se nós estamos banalizando a nossa fé, Se nós não estamos tendo coragem de anunciá-la, Se nós estamos brincando com as nossas devoções, com as coisas santas. Ora, o que é que nós estamos fazendo com o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo? Como estão sendo as nossas conversas, as nossas brincadeiras? Porque todo o corpo é templo do Espírito. Não é simplesmente na hora em que eu estou rezando que eu sou de Deus. Não, é no meu local de trabalho, com os meus olhares, com as minhas palavras, com os meus consentimentos. Porque às vezes eu não faço erro, mas eu também não me oponho a Ele. Eu consinto, sabe, eu vou deixando as coisas acontecerem, vou fazendo a chamada vista grossa. Toma cuidado, diz o Senhor, porque tudo isso pode se voltar contra você mesmo. E uma hora pode ser tarde demais. E aí o Senhor, um segundo ponto, Ele diz, que já é um segundo conselho, Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Que o cristianismo chama como regra de ouro. O que é a regra de ouro do Evangelho? É só fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. E aí nós devemos responder isso com muita clareza. Hoje, na hora da manhã da homilia, eu falei muito claramente sobre a fofoca. Porque o demônio, ele não apresenta as tentações ou o pecado como um pecado claramente. Ele disfarça. E a gente, de vez em quando, faz que acredita. Mesmo sabendo que está errado. Quantas vezes nós, embora não façamos fofoca, adoramos ouvi-las. Quantas vezes nós não falamos dos outros com aquelas famosas desculpas. Não, isso aqui é só um comentário, viu? É só para a gente rezar junto. Isso vai rezar junto no inferno, né? Quer dizer, é só essa oração do demônio. Mas a pergunta que nós precisamos nos falar é eu gostaria que fizessem aquele mesmo comentário da minha vida. Eu gostaria que ficassem ouvindo falarem mal de mim. Sabe, porque existe um artigo, me desculpe aqui seu erro, eu ia ter pesquisado antes da missa e não consegui, um artigo do Código Penal, que se eu não me engano é o 380, que chama, que o nome do crime é receptação. A receptação é você comprar ou aceitar material fruto de roubo. Não foi você que roubou. Mas você é co-participante. Porque alguém só rouba porque tem onde distribuir. Alguém só é fofoqueiro porque tem alguém que escuta. Se não tivesse alguém que lhe escutasse, então é fofoqueiro igual. Sabe, só existe um fofoqueiro porque tem um fofocador. que é aquele que adora ouvir da vida dos outros. Só para ficar bem informado. Gente, isso é muito sério. E tem uma oração, eu conto isso diversas vezes porque me tocou muito. Tudo que eu faço, eu devia primeiro, rapidamente, colocar um filtro. E eu gostaria que fizessem isso para mim. Porque essa é a medida do amor. Ou seja, ama o próximo como a si mesmo. Eu me sinto amado quando falam de mim? Eu me sinto bem quando me criticam? Ora, se eu me sinto bem, se eu me sinto amado, e eu não percebo nisso nenhum erro, não teria nenhum problema. Mas é que normalmente nós fazemos com os outros aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito para nós. E aí eu sempre sinto aquela oração que uma vez eu li, e para mim é inesquecível, de um calendário católico que dizia assim, a nossa oração no final do dia precisa ser assim, Senhor, faz comigo amanhã tudo o que hoje eu fiz com os outros. A mesma coisa. Repete comigo amanhã o que hoje eu fiz pelos outros. Então, esse é o segundo ponto. Agora, o que diz o terceiro ponto do Evangelho? É difícil. É difícil, gente. Ser santo, ser correto, é difícil. Ora, é mais fácil, e a pergunta que eu te faço, Dani, embora a gente saiba a resposta, mas é bom que a gente perceba, é mais fácil cuidar de alguém ou deixá-lo de lado? A segunda alternativa, né, Padre? Claro, claro. É mais fácil construir alguma coisa ou destruir? Destruir. É, você leva um ano para fazer um edifício, você chega ali com uma bomba, você destrói em 15 segundos. Ora, é mais fácil educar ou largar? É, assim, é claro que tudo aquilo que é negativo exige menos sacrifício. E, portanto, é mais fácil, e às vezes, num primeiro momento, até mais prazeroso. Só que isso não garante que se reverterá num bem para a tua vida. Ao contrário, tudo aquilo que muitas vezes é mais fácil nos ajuda exatamente a nos perdermos, a não nos valorizarmos, a não vivermos tudo que Deus tem para nós. Tudo na vida que vale a pena tem um preço. Nada é de graça. Se a gente pudesse dizer assim. Ora, e a felicidade também tem um preço. É importante que a gente entenda isso. Porque aí a gente vai fazer com mais amor. E, muitas vezes, a felicidade custa o nosso sacrifício. Muitas vezes, a nossa renúncia, o nosso amor, o nosso perdão. Não custa financeiramente. Mas custa a dedicação da vida. A entrega da vida. Ora, é muito mais fácil fazer dieta ou engordar? Muito mais fácil engordar. Eu conheço isso, gente. Conheço, Dani. Então, é mais difícil, é mais custoso. Eu falava esses dias com uma família amiga minha, que nos acompanha aqui, que ele dizia, olha, padre, e achei legal o que ele falou. Eu vou falar aqui, mas como eu não vou citar, não tem problema. Ele falou, padre, faz uma oração a Deus para que a gente possa fazer exercício deitado, sem precisar se mexer. Ora, se eu conseguisse essa oração, claro que eu me utilizaria dela, e eu teria milhões de adeptos. O que me irrita é ver a minha filha, que é uma pessoa nesse aspecto muito educada e muito disciplinada, que faz todo dia uma hora de exercício por dia. Tem coisa mais chata, mesmo depois que você se acostuma, fazer exercício, gente. Andar de esteira sem sair do lugar. Tem coisa mais desesperadora do que você começar a fazer esteira e ver que você não sai do lugar e parece que o relógio na academia nunca anda. parece que um minuto dura 300 segundos. Só que se você tem uma visão de longo prazo, se você tem uma visão daquilo que vale a pena, você se esforça não pelo momento atual, mas por aquilo que você busca, pelo teu objetivo. Então, esse teu sacrifício de educação vai te fazer comprar uma vida melhor. te custará, mas te trará uma vida mais saudável. É a mesma coisa a oração. Às vezes é difícil rezar. É mais fácil ficar na cama, dormindo, venho sério, fazendo qualquer coisa que não te exige nada. Mas tudo que vale a pena na vida, exige. Ora, o casamento exige, se você quiser que ele seja bom. Porque se você abandonar, ele termina. Se você não se dedicar à tua vida espiritual, ela acaba. Embora o mais prazeroso, ou aquilo que é mais fácil, é o se abandonar, é o se largar. Mas esse não é o caminho pra nós. Ah, mas padre, viver a castidade no meu namoro não é o mais fácil. Não é o mais fácil. Só que se você não optar isso, você vai sentir, talvez não agora, mas a longo prazo. Nós precisamos pensar isso. A oração. Talvez a oração diariamente feita não vá resolver o teu problema hoje. Mas vai te dar sustento pro longo prazo. Nós não podemos viver na mediocridade, buscar a facilidade. Ora, é mais fácil estudar ou colar? Tá na cara que é mais fácil colar. Mas o que é que isso produz na tua vida? E aqui o Senhor vai dizer, tome muito cuidado pra não atirar os teus dons, tudo aquilo que Deus te deu numa vida fácil, como fez o filho pródigo. Porque isso uma hora vai te fazer falta e vai se voltar contra você mesmo. Não desperdice os dons que Deus te deu. não jogue fora e aceita que às vezes o teu esforço, o teu sacrifício, ele será recompensado. O Senhor diz aqui, tem algo que eu acho muito forte. Como é espreita a porta e apertado o caminho que leva a vida. E são poucos os que o encontram. Mas aqueles que perseveram encontram a vida. E aqui o Senhor está dizendo de vida em Cristo, ou seja, a felicidade nesse mundo e a vida eterna no mundo futuro. Portanto, eu quero terminar aqui, Dani, que nós façamos esses três pontos. Primeiro, o que é que eu estou fazendo com os dons, com a capacidade, com a minha vida espiritual? Sabe, o que é que eu estou fazendo com o meu corpo? Estou me permitindo frequentar lugares ruins, falar bobagem? Estou cuidando da minha alma, estou cuidando do meu espírito? E depois, eu estou fazendo para os outros só aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim? Ou eu tenho, muitas vezes, dois pesos e duas medidas? critico um, mas com aquilo que eu critico é a mesma coisa que eu faço? Tenho uma facilidade tremenda de criticar os outros, mas fazer a mesma coisa? E depois, saibamos que não será fácil mesmo. Quem promete facilidade não vem de Deus. Quando você entra numa academia, e eu penso isso porque, do mesmo jeito que você cuida do corpo, você precisa cuidar do espírito. para mim, é incompreensível que alguém fique três horas na academia e não consiga encontrar dez minutos para rezar. É porque está colocando o corpo acima do espírito. Ou está achando que o espírito não precisa cuidar muito. O espírito se vira. Não, não. Quando você entra na academia, ninguém diz para você, olha, vamos, começa aqui, porque aqui vai ser gostoso e fácil. Ora, o cara que te fala isso é um mentiroso. Não vai ser fácil, muito menos gostoso. O espírito do corpo segue lá destruído. Dói tudo. Você dorme nas primeiras noites. Então, você não pode ficar pensando no momento presente. Você tem que dizer, mas espera aí, está valendo a pena. Quando eu deixo de ir a um lugar errado, quando eu deixo de me colocar em conversas erradas, pode ser que eu até seja recriminado e vou ser. Pode ser que gostou do vou ser. belo, Dani. Chique demais. Tem uns negócios aqui, um pronome, não sei de quem, que agora veio. Mas, às vezes, Dani, sim, eu vou perder amizades. Muita gente vai me criticar. Eu vou tomar pedrada. Espera aí. Eu respeito. Mas eu sei a quem eu estou seguindo. Eu sei o que é que eu estou buscando. Eu não busco a opinião dos outros. Eu busco o céu. Ora, todos eles diziam isso. mesmo que... Eu estava lendo... Agora, esses dias, achei um legal, muito legal, porque ele falava sobre os outros com o negócio de uma amiga e estava escrito lá assim. Ora, quando São Luiz Gonzaga chegava perto de uma conversa, todo mundo parava de falar bobagem. Porque dizia, o Luiz está chegando, deixa ele lá. Eu conheço pessoas no meu colégio que a molecada começava a experimentar a fumar maconha e quando chegava certos caras, você entendeu? Eles paravam de falar de bobagem. Só que o que acontece é eu vou dizer, nossa, que cara careta e tal. Só que muitos desses caras que estavam fumando maconha se perderam. Muitos até morreram já. E esse que chamavam de careta está vivo até hoje, está feliz com família, com quantas pessoas em volta. Então, assim, a gente precisa se desapegar da imagem e fazer o que é correto. Sabe, é melhor você ser visto por alguns como um ET ou você, na verdade, em algumas conversas não participar e até de vez em quando do que você abraçar o demônio. A quem nós queremos servir? A quem nós estamos seguindo? Porque isso, gente, não é... Por isso que eu sempre falo, não é na hora que eu vou na igreja que eu respondo isso. São as conversas que eu admito, são as coisas que eu vejo na internet, são as falas que eu faço, são as brincadeiras que eu me permito, é o jeito que eu trato os meus empregados. É aí que eu mostro a quem eu sigo. E um contra-testemunho de um católico é jogar a pérola aos porcos. Sabe, quando um católico na sua empresa é desonesto, especialmente se as pessoas sabem que ele é católico, ele não está jogando só contra aquelas pessoas, ele está jogando contra a igreja. Porque aquelas pessoas dificilmente vão dizer assim, olha, não adianta, se é para ter a fé que esse cara tem, é melhor não ter nada. Quantas e quantas vezes eu escutei pessoas me dizerem, eu prefiro contratar um evangélico, quando ele fala, logo na entrevista, que ele é evangélico, porque eu sei que alguns valores ele vai observar. observar honestidade, não vai passar a mão na coisa dos outros. Agora, quando o cara fala católico, a gente espera de tudo. Porque católico, hoje em dia, virou sinônimo de nada. Você dizer que você é católico, você pode ser um santo como você pode ser um bandido. Ora, quando a gente ia lá na Itália, Dani, abençoar as casas dos mafiosos, nunca fui. Mas, por que você ia abençoar a casa dos mafiosos? Vou explicar. Porque na Itália, deixa eu explicar, se o povo vai se assustar aqui. Funciona assim, na Itália. Na Páscoa, quando chega na Páscoa, o paroco tem a obrigação de ir em todas as casas da paróquia dele. Todas. E ele vai batendo em todas as casas, uma por uma. Não espera ninguém chamar. Ele diz, olha, benção de Páscoa. Se a família abre, você entra. Se a família não quer, que você saia. Mas é obrigado o paroco a fazer isso aí. Claro que as paróquias são muito menores. E muitos amigos meus contam que batiam de casa em casa e alguns deles, por exemplo, em alguns lugares da Itália, eram casas de mafiosos. Mas eles abriam a porta para você entrar e lá estava cheio de santo católico. Você vai dizer que pelos santos e pela benção que ele receber era católico? Não. Ele era católico se ele fosse honesto, se ele não desse contra-testemunho, se a vida dele não escandalizasse. Ora, um contra-testemunho, dizia o querido Papa Bento XVI, um contra-testemunho de um católico é muito pior do que o erro de um ateu. Guardem isso que eu vou dizer de novo. O contra-testemunho de um católico, ou seja, um exemplo contrário, é muito pior do que o crime de um ateu. Porque o contra-testemunho de um católico arrasta outras pessoas para o buraco, porque as pessoas passam a desacreditar no Cristo. Se é esse que ele segue, ele ficou assim, para que eu vou segui-lo? Então, a melhor maneira de evangelizar, gente, entrando pela porta santa, é sendo feliz e vivendo a vontade de Deus. Ora, no início todo mundo rima, depois todo mundo respeita. Fala, você vê o fulano? É, ele não fala bobagem. Ele não fala bobagem. É, ele não gosta. Todo mundo na hora vai rir e tal, vai parar de falar, mas talvez um dia vão perceber. Mas você vê o fulano? Na hora em que ele passa por uma dificuldade, se ele for católico, cristão, ele não fica desesperado como a gente fica. Ele não briga com a mulher como a gente briga. Ele tem uma paz que a gente não tem. E que a esbórnia, porque, e eu termino aqui, a esbórnia, a bagunça, o pecado, ele só tem uma resposta boa do ponto de vista prazeroso a curtíssimo prazo. Ele é comparado como um veneno que você ingere de gosto bom. Passou pelo gosto da garganta, ele já começa a destruir por dentro. Ele já passa a destruir por dentro. Às vezes, Dani, o remédio não tem um gosto bom quando passa pela garganta. Mas, depois que passou, ele já começa a curar por dentro. Assim é a graça de Deus. Assim é a graça de Deus. Às vezes, o bom testemunho, as nossas atitudes, não são as mais prazerosas. Mas, depois de feitas, já começam a produzir bons resultados. O pecado é igual veneno de gosto bom. Uma vez consumido, ele já começa a destruir. Então, escolhemos a vida, como diz o Senhor aqui. Escolhemos o caminho da porta estreita, mesmo que isso nos custe. Porque quem está com o Senhor não é derrubado. Quem está com o Senhor não é destruído, porque o Senhor o abraça e vai até o final com ele. Claro, Deus só não pode fazer o que você não quer que ele faça. E Deus vai respeitar as suas atitudes se você escolher se afastar dele. Mas, não obrigue Deus a ir aonde ele não pode estar. Não obrigue Deus a frequentar lugares errados, não obrigue Deus a certas conversas destrutivas, baixas, pornográficas. Estou sendo mais explícito porque é necessário. E se eu me calar como sacerdote, o demônio vai continuar falando alto. E se eu, enquanto padre, não tiver a coragem de mostrar isso, quem vai dizer? E, às vezes, o demônio sopra dizendo isso é antiquado. Isso é bobagem. Não fala que vai ter muita gente que vai vazar. Vaza. Mas vaza sabendo da verdade. Porque vai ter a chance de um dia de voltar. quando Jesus falou de eucaristia, Daniela, muita gente foi embora. A palavra desse homem é muito forte. Ele fala que o corpo dele será dado como comida. Muita gente foi embora, mas quem ficou, ficou na vida, ficou na verdade e outros voltaram depois. Então, escolhe se tiver que escolher, escolhe a vida. Mesmo que por algum momento tiver que ficar sósia. É isso que nos traz a verdadeira paz. Termino com a palavra do Senhor. Entrai pela porta estreita. A mais difícil. Porque largue a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que o encontram. E eu termino com uma palavra que o Papa João Paulo II usava muito. Papa Francisco também e que é de um filósofo polonês. Ele dizia se nós queremos chegar à fonte é preciso nadar ou remar contra a corrente. Quem deixa a vida me levar a vida leva a eu vai bater em alguma pedra na frente. Isso eu não tenho dúvida. Porque não é a vida que me faz. sou eu que devo fazê-la. Isso nós não tenhamos dúvida. Ou seja, nós somos a obra-prima da criação depois de Deus e somos nós que temos que dizer a criação o que nos cabe e o que não nos cabe o que é bom e o que não é bom. não é o contrário. E depois disso quando nós pegarmos o leme da nossa vida nós chegaremos ali. E termino dizendo nunca seja Maria que vá com as outras. Não admita esse tipo de coisa. Ah, mas todo mundo faz isso. Todo mundo não. Uma grande parte. Mas não aceita viver a grande parte só para ter uma vida mais fácil ter uma rápida alegria mas perder tudo depois. Não somos nós que devemos ser secularizados pelo mundo. Mas somos nós que devemos evangelizá-lo. Não seja secularizado. Evangelize. Cristo ficou em três na cruz. Três ou quatro. Toda maioria o negou. esses três ou quatro foram as sementes da mudança do mundo. Porque com eles estava o Espírito Santo. Nós não precisamos de quantidade dizia o Papa Bento. Nós precisamos de qualidade. A igreja precisa de melhores católicos. Católicos mais firmes mais coerentes mais corretos. E vão sofrer um pouco. Porque todos sofreram. Mas terão a vida e anunciarão essa vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abre aí, gente, por favor. Peraí. Pronto. Quero dizer que foi uma grande alegria estar aqui com vocês, viu? Eu sempre fico muito feliz de estar aqui. Hoje conversei com uma grande amiga minha, uma grande amiga minha que eu já conheço há três dias. Padre, o senhor está parecendo que está pausado. Agora, Daniela? Voltou. Amém. não é porque, sabe, a gente pede para umas pessoas não ligarem, mas elas ligam exatamente nessa hora, mas não tem problema. Tá. Tá tudo certo, padre. Peraí, pessoal, que parece que alguém está ligando para o padre e está travando a imagem dele, mas... Voltou, Pedro. Voltou, padre. se o senhor quiser, coloca no modo avião e aí ninguém vai conseguir te ligar. É, mas internet vai para o espaço, né, filha? É 3G ou Wi-Fi? Não, é tudo aqui, mas é que se o modo avião corta a internet, né, filha? De jeito, né? Não, o Wi-Fi não corta. Mas o Wi-Fi aqui está ruim, viu, filha? Mas agora acho que o pessoal... Ah, tá. Então, beleza. Não, vamos lá, vamos lá. Olha... 100%. Graças a Deus. Então, é o seguinte, queridos, voltou agora, houve um pequeno probleminha, né? São essas coisas que acontecem, né? Olha, gente, é o seguinte, nós temos dois grandes avisos, eu tinha que falar aqui, eu já esqueci, o que eu estava falando, Dani? Ah, o senhor tinha falado que tinha conhecido uma amiga há três dias. Conheci uma amiga há três dias, mas depois vou falar mais, então eu não vou falar isso, porque ela trabalha com arte sacra, é um fenômeno, uma artista, é um fenômeno. Olha, é o seguinte, dois avisos rápidos, tá bom? Primeira coisa, a missa presencial, nós estamos lá com a missa presencial aos domingos, nós estamos tendo duas, dois horários, 10 da manhã e meio de meia, basta ligar lá na paróquia e marcar, só que são horários limitados, uma vez, terminando os horários, não tem mais como acolher, então eu peço que as pessoas não vão para lá se não ligaram, porque a gente não pode deixar entrar. E depois a cesta junina. Está acontecendo uma coisa muito legal, mas também não muito legal. Vou explicar. Tem muita gente comprando a cesta junina e não vai consumi-la. Está fazendo para ajudar. isso é muito preocupante. Vou dizer o porquê. Porque imagina que nós vendamos 100 cestas e apareçam ali 20 pessoas. Tudo aquilo que foi feito é alimento perecível. Vai ser jogado fora. Não tem para quem doar à noite ali, não tem como eu sair e falar, gente, olha, comem aqui, porque eu vou ter que ficar esperando as pessoas chegarem. Então, isso é assim, eu entendo, é um gesto muito legal, mas para quem trabalha nesse momento com comida, é muito ruim. Então, assim, se vocês, eu agradeço muito que as pessoas queiram ajudar, mas então não fale que é cesta. Eu acho isso lindo. Fala, padre, olha, eu ajudei com 50, com 10 reais, com 20, com 100, mas não fala, sabe o que aconteceu quando a gente fez o famoso cassoulet? Vendeu o triplo do que as pessoas apareceram? Sobrou o cassoulet até para o rei da Espanha e não tem como fazer uma doação de algo que é perecível, não dá para deixar para o domingo, não dá, isso aqui, assim, a gente não pode, quando a gente fala comprar comida, das próximas vezes eu vou dizer isso muitas vezes, não compre dessa maneira, porque assim, você acaba, a gente compra um montão de ingredientes para não usá-los. Então, o que eu peço? O que nós vamos fazer? Se você comprou e não vai buscar, nos avise pelo direct, pelo e-mail da paróquia, até amanhã cedo, por favor, por favor. Se você quiser muito nos ajudar, muito nos ajudar, não precisa dizer que você comprou a cesta, a gente vai ficar muito feliz, deposite. Caso você ainda queira comprar, tem. E vou dizer o porquê tem, porque tem um monte de gente que está dizendo que não vai buscar. Então, o que é que eu vou pedir encarecidamente? Encarecidamente. Você pode ligar até amanhã, à noite, eu vou deixar isso aí até quinta-feira, até quinta-feira, mas só diga que é cesta se você for retirá-la. Se não, não diga, porque nós vamos ter que comprar ingrediente, vamos ter que fazer doce de abóbora estraga, pipoca, vocês viram como pipoca, se você não come, ela fica assim, acabou, pipoca não dá, pipoca não dá, nem que eu queira comer tudo, pipoca, canjica, ou seja, é tudo feito na hora com as melhores cozinheiras do planeta. Então, gente, não dá para mandar para a voz dos pobres, não dá para fazer, gente, isso é uma cesta junina para a paróquia. Então, assim, quem não for utilizar, nos avisa. Para a voz dos pobres, a gente manda alimento não, não posso mandar comida pronta, falar para os caras, come aí, come, porque sobrou lá, come aí. Não dá, né? Então, assim, desculpa, estou sendo muito firme, mas assim, eu vou ter que ser mais firme nas outras vezes, porque é muito legal que as pessoas ajudam, mas ao mesmo tempo a gente fica todo mundo preocupado, porque sobra demais e você não tem o que fazer com o alimento. E você imagina jogar alimento fora nesse momento que a gente está passando. É muito difícil. Tá bom, querido? Estou vendo aqui minha amiga Eleonora, que nós rezamos o terço juntos. Foi uma alegria aquele dia. Olha, o terço delas, pouca gente, viu? Eu rezei com elas, vai pouca gente. Nós rezamos ali, tinha uma quarta-feira, tinha uns 750 pessoas. E depois, quando dá 130 aqui, vocês ficam postando, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos parar de postar, até uma vergonha. Não, paci. O que é aí? Olha, eu fiquei feliz, 750 pessoas rezando o terço. Então, gente, todas as informações sobre como pegar, estão tudo no feed, vocês podem olhar lá. Eu só peço assim, se você quiser levar a cesta, compre. Mas a melhor maneira de ajudar quando tiver alimento envolvido, é não dizer que é a cesta. Diz, olha, eu estou querendo fazer uma doação para comprar os ingredientes. Excelente. A gente fica super feliz. Mas não compre um lugar de jantar para ajudar, porque a comida acaba se perdendo aí. Tá bom, queridos? Então, a retirada das cestas, eu tenho que falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Eu estou muito feliz, mas ao mesmo tempo fico um pouco preocupado, porque muita gente está dizendo, olha, eu comprei para ajudar. Ou seja, ajuda muito. Mas está bom? Queridos, vamos dar a bênção, você pode pegar um copo com água, por favor? O seu alimento, o seu alimento, não, você vê que estou com isso na cabeça, Danilo. Gente, se eu tiver que comer, se eu tiver que comer, guardem o que eu vou dizer, toda aquela canjica, que eu vou comer bastante, não tenha dúvida, todo aquele brigadeiro, que estiver lá, gente, vocês vão me matar, não façam isso com sacerdote, porque eu não posso deixar estragar o alimento, então eu vou ter que sentar na praça e comer todos os brigadeiros, só para não jogar o alimento fora. Você imagina o que que eu vou virar, Danilo? Eu vou chegar aqui no domingo desse tamanho. Então, então é só uma coisa, eu vou estar lá, eu pedir que todas as pessoas que vão ajudar estejam devidamente paramentadas. O meu paramento é só o chapéu de caipira, porque também não vamos exagerar, tá? Mas eu tenho que estar com o chapéu de caipira, até para incentivar as pessoas vendo esse ridículo do chapéu, irem lá buscar as coisas, tá bom? Então vamos lá, vamos receber a bênção final, se você está com o seu com o seu objeto religioso, a sua água, vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora querida do Monte Serrat, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Deus fique sempre conosco, que o Senhor nos acompanhe. Quero só dizer a você que se você, se alguém aí souber colocar música caipira, vai ser legal, porque a gente vai tentar colocar, como tem um som legal no salão, nós vamos colocar um som no salão, vai dar para ouvir na rua. Vai ser legal, vai ser um negócio, olha, a melhor cesta junina e arraiar desse Brasil. Tá bom? Deus abençoe. Só vai faltar o nosso, como é que é o nome, querida, o nosso... Doce de leite, Viçosa. Viçosa. Ah, padre. É reserva pessoal e não tem para tudo. Tá bom? Tá bom, padre. Bom, desculpa não falar os nomes hoje, porque ou eu tento falar de todo mundo ou eu não falo de ninguém, porque senão eu tenho medo de deixar alguém de lado. Mas amanhã eu vou falar um nome por outro nome e não vou ter nenhum recado. Tchau, gente. Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau, padre. Obrigada. Fica com Deus também. Fica com Deus.